Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira da base, a programação do canal voltou ao normal, graças a Deus, né? Depois de muitos vídeos aí, aquela correria, pra me atualizar aí pra vocês, voltamos à programação normal do canal. E no vídeo de hoje, a base que eu vou falar pra vocês, gente, é simplesmente a base que eu tô, assim, mais apaixonada da vida, do mundo. Foi a base, assim, que eu testei nos últimos tempos que eu olhei, sabe quando você passa aquela base e olha no espelho e fala Meu Deus, que base maravilhosa! Então, assim, é uma base que eu tô amando muito e que eu queria muito dividir essa dica com vocês porque realmente, assim, se vocês conseguirem essa base, eu tenho certeza que vocês vão amar. Que é essa base nova aqui, gente, da Maybelline, a Super Stay, mas não é aquela Super Stay que a gente encontra na farmácia normalmente aqui no Brasil, não. É a Super Stay nova, 24 horas também, da Maybelline, que foi lançada aí nos Estados Unidos, bem recente, né? E a minha amiga querida Sandra Pinato já mandou pra mim um beijo, amiga, muito obrigada. Eu, assim, fiquei chocada, apaixonada, então muito obrigada mesmo. Mas, né, pra quem não tem essa amiga linda, maravilhosa que eu tenho, que me manda as coisas dos Estados Unidos ou quem não tem como ir pros Estados Unidos comprar, a minha parceira Yuyu Importados está vendendo essa base. Então eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, pra vocês chamarem ela lá correndo e adquirir de vocês porque realmente a base é muito boa, tá? Não é merchan da Yuyu, não, mas é porque realmente eu perguntei pra ela. E eu falei, Yuyu, você tem essa base pra vender? Ela falou que tem. Eu falei, então vou fazer a resenha porque eu sei onde as meninas vão encontrar, né? Mas, enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha de base, eu tô super empolgada aqui no começo do vídeo, já deixa o joinha aqui pra mim e se inscreve também no canal se você estiver chegando agora pra você não perder mais nenhum conteúdo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar dessa base, dessa coisa maravilhosa, pra vocês verem com os olhos de vocês como ela é maravilhosa. Então vamos lá. Vamos começar pela embalagem? A embalagem dela é maravilhosa, uma embalagem de vidro, assim, super, né, refinada e quadradinha, super bonitinha. Por ser essas bases baratinhas dos Estados Unidos, gente, eu acho que é uma embalagem, assim, ó, maravilhosa. É claro que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque é de vidro, né, mais fácil de quebrar, mas é uma embalagem ótima, ela vem com pump também, então ajuda bastante aí você tirar o produto, né, de dentro da embalagem. Eu gosto bastante desse estilo, então é maravilhoso. Eu não sei falar pra vocês, gente, a quantidade de cores que a Maybelline lançou. Se eu encontrar, eu deixo aqui embaixo pra vocês a quantidade de cores, mas a minha cor é a 120, tá, que é a Classic Ivory. O cheiro dessa base, gente, ela tem um cheirinho, não é gostoso, sabe, mas também não é um cheiro ruim, não. É uma base, assim, que na hora que você passa, você nem sente muito cheiro, então também não é uma coisa que incomoda, né, não é um cheiro ruim. A textura dessa base, ela é uma textura de mousse, assim, ela não é uma textura cremosa ou líquida, né, ela é uma base um pouquinho mais grossinha, que já dá a entender aí uma cobertura legal, né, uma cobertura do jeito que eu gosto, mas vamos lá, né, vamos devagar. Mas realmente ela é uma base um pouco mais grossinha, assim, tá, ela não escorre, ela não é aquela base líquida, aquela base fluida, ela é uma base realmente um pouco mais consistente, tá. O preço dela, gente, nos Estados Unidos eu não sei, porque foi Sandra que me mandou, mas na Yui Importados ela custa R$77,00, se eu não me engano, é nessa faixa, não é uma base super barata, mas, gente, pela qualidade dela, sério, vale cada real desses R$77,00, tá. Não é baratinha, né, como as bases baratinhas aí que a gente tá acostumada, mas ela tem uma qualidade, gente, de base de R$200,00, assim, então, por R$77,00 eu acho que é um preço muito, muito bom. A aplicação dessa base, gente, a aplicação dessa base é uma coisa muito engraçada, porque você coloca aí os pontinhos, como eu sempre faço, pincel kabuki, aquele esquema, e ela espalha muito bem, ela não fica marcada, ela não mancha, ela não deixa marca de pincel nem nada, ela espalha muito fácil, mas o que é engraçado dessa aplicação é que dá a impressão que você tá passando e ela tá secando, sabe, você tem essa impressão, não é que aconteça isso, mas ela é tão, assim, sequinha, sabe, ela tem um acabamento tão interessante, assim, que quando você vai aplicando, você já vê ela se assentando ali, ela ficando sequinha, é uma coisa muito estranha, não sei se eu consegui explicar pra vocês, mas eu achei, assim, incrível, sabe, a primeira vez que eu tava aplicando ela, eu olhava, assim, sabe quando você aplica e não acredita que ela fica daquele jeito, assim, porque é muito bonito mesmo, assim, ela é muito fácil de aplicar e ela tem um acabamento, assim, muito bonito, né, deixa eu ver se ela promete aqui mate alguma coisa, não promete, acabamento mate, mas eu acho ela uma base bem sequinha, sim, talvez quem tem a pele, assim, muito seca não vai gostar desse acabamento, mas as peles oleosas aí eu tenho certeza que vão amar, porque ela é uma base, assim, que tem um acabamento, sabe, super sequinho, a minha pele que é normal, a seca, eu gostei bastante desse acabamento dela, não me incomodou nem nada, não achei que é uma base que marca linhas, também de expressão, isso é muito importante, né, pra quem gosta aí de uma base um pouquinho mais pesada, que não marque linhas, essa base também é bem legal, mas mesmo assim, se você tiver pele muito madura, eu não recomendo, tá, só se você tiver aí uma meia-idade, vamos dizer assim, eu acho que dá pra usar, mas aí depois, dependendo da sua idade, já, de como tiver a pele, eu já não recomendo, tá. A cobertura dela é como ela promete, ela promete alta cobertura, e a cobertura dela é power, gente, é aquela cobertura, assim, ó, que quase você não precisa de corretivo, sabe, eu passo, assim, muito pouco corretivo com ela, porque realmente ela já cobre tudo na primeira camada, assim, é uma base muito incrível, a cobertura dela, como vocês estão vendo aí, é uma cobertura muito bonita e alta, tá, cobre tudo, tampa tudo, você fica com aquela cara linda, maravilhosa, então isso que é uma coisa também que eu amei nessa base. Testei também se essa base aceita uma segunda camada, embora eu ache que ela não precise, tá, de segunda camada, mas vamos supor que você queira passar, eu passei mais um pouquinho aí na região das minhas sardas, e ela aceita muito bem a segunda camada, já fica bem bonita ali no lugar, sabe, super, ela super funde ali com a primeira camada, então é bem tranquilo também essa parte. Ela, a questão da oxidação, ela é uma base que oxida sim, então assim, a 120, a hora que você passa ela fica de uma cor, depois ela oxida um pouco, eu até mostrei pra vocês aí na minha mão, eu já tinha deixado ela um tempo ali na minha mão, e depois eu passei ela de novo pra vocês verem a diferença de cor, e realmente eu acho que ela oxida um tonzinho aí, então vocês precisam tomar um pouco de cuidado só nessa questão, tá, porque realmente ela vai dar uma escurecidinha, não é assim, uma super escurecida, mas ela oxida sim, então principalmente os tons mais escuros aí, tomem cuidado porque ela vai escurecer bem mais, tá. Testei também a transferência dessa base, eu achei que ela transfere assim, muito pouco, tá, ela transfere um pouco, mas assim, é pouco mesmo, sabe, muito pouquinho, então também não é uma coisa que me incomodou, não é uma coisa que fica me incomodando, eu tô usando ela hoje, ó, e eu acho ela super sequinha, gente, tanto é que eu nem passei pó no rosto todo, eu passei mais pra selar o corretivo mesmo, porque eu passei um pouquinho de corretivo, mas mais pra selar, e aí nas outras regiões do rosto eu já não passei, a minha pele já não precisou. As oleosas eu recomendo passar também, mas ela não é aquela base assim, que, nossa, precisa ser selada, senão ela vai transferir tudo. Ela é uma base, como ela já fica mais sequinha, você também não precisa se encher de pó não, pra ela durar. Testei a resistência também dessa base à água, gente, essa base é maravilhosa, ela é super resistente à água, como vocês viram aí no vídeo, ela fica assim, as gotinhas ficam, se você enxugar, saem só as gotinhas, mas sem nenhuma corzinha, assim, cor de base em nada, ela não mancha, ela não derrete, então é uma base que realmente ela tem uma resistência muito boa, e a promessa da Mibiline é que ela doa em 24 horas, né gente? É difícil a gente ficar 24 horas com uma base, mas assim, na semana passada, eu usei essa base pra formatura lá da minha irmã, então usei em mim, usei na amiga dela também, que é uma queima, que é todo mundo lá, uma loucura, quem me acompanha no Insta viu, e aí eu passei na amiga da minha irmã, que tem a pele oleosa, inclusive, né, então eu misturei um pouquinho as cores, eu tenho a 220 também, misturei um pouquinho pra ela, que ela é um pouquinho mais morena, e ela tem a pele oleosa, e gente, a base segurou demais, assim, a gente se maquiou, era 4 da tarde, 3 e meia da tarde, ficando até 3 e meia, 5 da manhã, e a base ficou lá intacta, tá? Pra não dizer assim, que não teve que retocar nada, quando foi umas 11 da noite, deu uma retocada nela com pó, né, porque como a pele dela é muito oleosa, então já começou a aparecer um pouquinho de oleosidade, mas gente, 6 horas depois, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 horas depois, 7 horas depois, começou a aparecer oleosidade, eu acho que assim, é uma resistência muito boa, né, então ela deu uma retocada com pó, e depois bora pra festa, tudo, não teve nenhum tipo de problema, a base não abriu, a base não craquelou, a base é show, gente, sério, quando eu tô falando pra vocês que a base é show, porque a base é show mesmo, e na minha pele, que já é normal, eu sei que eu nem retocar com pó, eu precisei, tá? Ela já fica no lugar, certinha, bonitinha, assim ó, incrível e maravilhosa, por isso que eu tô indicando aqui pra vocês, tô vindo aqui falar, já fiz uma live também, já faz um tempinho, usando ela, e muita gente perguntou, tava curiosa pra saber tudo, e assim gente, é uma base que eu tô apaixonada, real, mais do que várias outras encortadas que eu tenho aqui, tá? Então é isso gente, esse foi o vídeo de hoje, a resenha dessa base, as minhas considerações, aí eu sei que eu tava um pouco empolgada, porque eu realmente, eu gostei demais dessa base, e eu quero passar isso pra vocês, porque realmente essa base é uma base muito boa, se vocês quiserem comprar, minha parceira, Yu Yu Importados, vou deixar aqui embaixo pra vocês, porque ela falou que tem, então corre lá perguntar pra ela, se tem a cor de vocês, e depois me conta aqui nos comentários, se vocês testaram essa base, o que vocês acharam, se vocês acharam ela tudo isso, que nem eu achei, tá? Antes de sair do vídeo, não esquece do meu joinha, de se inscrever aqui no canal, se você chegou agora, me siga lá nas redes sociais também, gente, porque de vez em quando tem live, vocês sempre ficam aí, atualizados, mais em tempo real do que aqui no YouTube, do que que tá acontecendo comigo, na minha vida, enfim, então me sigam lá nas redes sociais também, um super beijo, e até o próximo vídeo. E aí